Os benefícios que vou trazer para o Taraguai, agradecer a presença aqui do Centro Prefeito de Santa Rita, agradecer cada voto que tive aqui em nome de vocês, companheiros que foram o meu rosto, a minha voz, a minha digital, em nome do 1414 aqui. E eu estou sendo, podem ter certeza, o nome, o rosto e a voz de vocês em Brasília. Vou trazer recursos, por isso, nessa audiência de 14 horas, quero conversar com o grupo, quais são as autoridades, para que possa ajudar os municípios de Altaraguai, e eu possa honrar os votos que tive aqui. No mais, agradecer o companheirismo, a sua acolhida aqui, Boquinha, acolhida dos companheiros, e pode contar com a nossa situação. Que Deus abençoe a todos.